Olá, sejam bem-vindos! Vocês já comeram um bico de bananeira? Veja essa receita que eu preparei com um bico da bananeira. Eu preparei um vinagrete, fiz refogado com atum, fiz um refogado com bacon e um refogado com camarão. Todos esses recheios dá para vocês fazer panqueca, pastéis, empadas e comer com arroz ou com macarrão também, que fica uma delícia. O umbigo da bananeira é medicinal, é muito bom para a saúde, para curar diabetes, anemia e vários outros tipos de problemas de saúde. E além disso, dá para fazer pratos maravilhosos que nem esse. Tem certos restaurantes que você tem que marcar a data para experimentar esse tipo de prato. Vem comigo que eu vou estar explicando para vocês como que eu fiz esse pastel chinês e essa deliciosa empada. Não expliquei fazendo a massa porque eu já tenho a receita da massa no canal. As receitas com pretinha, feita com um bico da bananeira, vai estar toda ela no canal, bem explicadinha. E para vocês que quiserem o vídeo novamente da massa, do pastel e da empada, só deixar nos comentários. Pessoal, estou aqui dando continuidade, né? A minha receitinha do umbigo da bananeira, que eu fiz vários recheios, fiz a receita fazendo vários recheios e agora eu estou aqui fazendo os salgados, tá? Fiz aqui a empadinha, já comecei aqui a preparar para o vídeo não ficar muito longo. A massa, já tem essa massa que eu faço com... Essa daqui eu fiz com gordura de galinha caipira e eu faço a massa sempre com gordurinha natural, gordura de porco ou gordura de galinha caipira. Então, para abrir a massa, essa massa é uma maravilha, né? Aquela massa que desmancha na boca. Eu faço assim, ó, com a mão, bem rapidinho. Essa daqui é a massa do pastel chinês, que eu vou fazer uns pastels chinês também. Tudo com recheio, tá? A gente começa a fazer as coisas, começa a aparecer essas bênçãos, né? Ó, faz assim, aí coloca o recheio e vou mostrar para vocês como que eu faço a tampa de um jeito bem especial. Essa aqui é de bacon, o umbigo de bananeira com bacon. Aí, para fazer a tampa, eu coloco aqui, ó, pego uma tampinha qualquer assim de plástico, ou então um pires pequenininho, e faço assim, desse jeito, ó. Aí, venho aqui e aperto, né? E faço assim, puxo. E prontinho, ó. Só limpar e tá pronto. Agora, eu vou preparar o pastel para vocês verem. A receitinha do recheio vai estar toda no canal, tá, gente? Então, agora eu vou pincelar aqui, ó, ovos com... Coloquei a gema batida com um pouco do meu azeite de colorau, para dar uma corzinha bonitinha. Vou colocar para assar, enquanto eu vou estar fazendo o pastel. Eu não resisto esse recheio, gente, é muito bom. As coisas feitas com umbigo de bananeira. Além de ser uma coisa que faz muito bem para a saúde. O umbigo de bananeira tem muita vitamina, fibra. É bom para curar diabetes, anemia. Tem vários benefícios para a saúde. Então, é um alimento que, além de ser gostoso, faz bem para a saúde. Agora, enquanto a empada vai assando, tá? Aí, eu vou colocar e fazer aqui o pastel chinês. Se vocês quiserem que eu faça a massa da empada com a gordura de galinha caipira, aí é só vocês deixarem no comentário. E a receita da massa do pastel chinês também eu já tenho no canal. É por isso que eu não fiz, assim, mostrando a receita, tá bom? A massa do pastel chinês que eu preparo, gente, ela é uma massa que não dá muito trabalho. Olha como que fica essa massa, ó. É uma massa que está temperada, ó. Fica uma delícia. Então, eu vou pegar aqui o tamanho que eu quero fazer e só vou abrir aqui, ó. Gente, não repara que minha unha não é sujeira não, tá, gente? Porque eu estava lidando com o umbigo de bananeira, tá? E acaba manchando a unha. Aí, depois eu vou passar um produtinho para sair, porque sai também com facilidade. Aí, aqui, ó. Abre do tamanho que vocês desejar. E aqui eu vou fazer o umbigo de bananeira com o ar atum. Pode estar colocando um pouquinho de queijo também, se vocês quiserem, que fica muito bom. Aí, eu venho aqui, ó, e fecho. Retira todo o ar, tá, ó. Aperta assim para sair todo o ar. O pastel chinês, vocês sabem que é uma massa que fica assim, ela fica bem grossinha, não fica aquela massa fininha. Corto, volto com a massa para ali. E aqui eu faço assim com o garfo. Eu resolvi colocar mais um pouquinho de farinha, um pouquinho de farinha de trigo para facilitar. Porque eu quero terminar logo de fazer isso aqui, fritar, né? Quem é que gosta de pastel chinês aí? Coloquei aqui um litro de óleo, né? Porque gasta bastante óleo. E agora eu vou estar começando a fritar o pastel. Deixa dourar de um lado e do outro. E prontinho. Depois dele fritinho, ó, eu gosto de retirar assim, ó, e colocar assim no escorredor, assim. Eu não gosto de usar o papel. Meus amores, está aqui o resultado final do meu lanche. O lanche feito com o umbigo da bananeira, recheado com o umbigo da bananeira, né? Então, está aqui, ó, pastel chinês recheado, né? Com o umbigo da bananeira. E o recheio com atum em lata, né? E aqui as empadinhas com o recheio do umbigo da bananeira com bacon. Aí, está bem quentinha, mas eu vou cortar aqui, uma aqui para vocês verem como que fica. Eu vou pegar com um garfinho mesmo, para vocês verem como que a massa fica, gente. É aquela massa que vocês comem assim, ó, que ela desmancha na boca. Olha só para isso, ó. Tá? A empada. Agora, vou abrir aqui um pastelzinho, para vocês verem também. O pastel é aquela massa, ó. Fica assim, desse jeito. Ó, que maravilha. Só está colocando aqui, ó, um molhinho de pimenta, ou um molhinho da sua preferência, e prontinho. Gostaram? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Kiss Kiss. Bye Bye. Tchau, tchau. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada quem assistiu até o final. Quem deixou o gostei, e quem compartilhou também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.